Seu lado ruim, considere-os com cuidado e tome a decisão. Tudo que você se dispõe a fazer envolve alguns riscos e desafios para qualquer coisa que você... Descobrir continentes e mundos e caminhar sempre com um saco de internações na mão e uma cadeia de impossibilidades na outra, de a cabeça em uma derrota. Saiba ser humilde e se desculpar das horas certas. Vote com a vida! Calma, isso não é uma das broncas de incentivo. A responsabilidade, o planejamento, isso é o chamado ao despertar, o grito despertado para te fazer perceber a autoridade única que tem nas mãos. Você está vivo! Então é isso, gente. Falar o que depois de tudo isso? Só falar para vocês que hoje eu sou muito feliz de ter trabalhado com vocês. Mas eu cheguei e como ser humano, como vencedor, eu quero ganhar. E nós vamos ganhar. Porque nós merecemos. Custe o que custar. Hoje não tem cansaço, gente. Nós vamos passar por cima de tudo. O que vier, nós vamos passar por cima. Nós estamos rendos. Nós estamos grandes. Hoje é o nosso dia. Vamos com Deus. Hoje é o nosso dia. Nós vamos começar. Isso que é nós. Isso que é nós. Nós estamos decidindo. O que é isso? 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 O que é isso?